Shop Pet, oferecimento Ira, Instituto de Reabilitação Animal, lupet.net.br, tudo pra você e seu pet. E Leandro Alves Veterinário, a medicina veterinária com carinho. Olá, começa agora o Shop Pet. No programa de hoje você vai ficar sabendo a história do cãozinho Willow, tem o quadro Pergunte ao Doutor e muito mais. É já já, não saia daí. Pelo menos uma vez por semana, é importante você lavar o pote de água e comida do seu pet. Doutor Fernando, qual a idade para castrar o gato macho? A idade ideal para castrar qualquer animal, tanto o gato, a gata, a cadela, o cachorro, é quando eles acabam a puberdade. Um pouco antes deles entrarem no cio, propriamente dito, especialmente a fêmea. Porque daí eles vão ter o desenvolvimento das glândulas sexuais, do corpo, sob efeito dos hormônios sexuais. E depois são castrados antes de entrar no cio. O mais importante é castrar as fêmeas antes de entrar no cio. A cadela e a gata, imediatamente antes delas entrarem no cio. Quando castradas, a gente diminui muito a chance delas terem tumor de mama. O macho, tanto faz ele ser castrado antes ou depois de terminar de crescer. O gato, especialmente, quando ele é castrado muito tarde, ele mantém características e mantém comportamento de macho, mesmo castrado. Então é frequente a gente ver gato castrado, macho, que continua cruzando, continua saindo para namorar, mesmo depois dele ter sido castrado. Então castrar no fim da puberdade é a melhor época para castrar qualquer filhote. Veterinário Leandro Alves oferece o tratamento que seu animal precisa. Centro cirúrgico, anestesia, inalatória e internação. Veterinário Leandro Alves, rua São José dos Pinhais, 2073, no sítio cercado. Fone 3155-2660, em Curitiba. A medicina veterinária com carinho. Você quer ganhar esses lindos produtos da Lupete para o seu animalzinho de estimação? É fácil! Entre na nossa fanpage, curta a nossa página, compartilhe a imagem do kit em modo público e faça sua inscrição na aba de promoções. E boa sorte! Ah, a promoção é para todo o Brasil! O Instituto de Reabilitação Animal é um centro de referência em Oncologia e Fisioterapia Veterinária de Curitiba. Instituto de Reabilitação Animal, rua Dias da Rocha Filho, 680, Alto da 15. Fone 3154-0608. A medicina veterinária com carinho. Agora, você pode adquirir brinquedos, roupas, acessórios para o seu pet sem sair de casa. Acesse lupete.net.br. Tudo com preços imbatíveis e entrega para todo o Brasil. Lupete.net.br. O espaço fashion para você e seu pet. E agora uma dica de turismo. Quer passar dias inesquecíveis em Porto Seguro, no sul da Bahia? Então conheça o Bosque do Porto, Praia Hotel. E agora uma dica de turismo. Olá, estou aqui no Instituto de Reabilitação Animal e a doutora Mayara vai contar a história do Willow pra gente. Doutora Mayara, o que aconteceu com o Willow? O Willow já é um cão mais de idade, ele tem 16 anos e ele passou por um tempo em obesidade. Agora ele já passou pelo tratamento e ele faz a fisioterapia para manter o peso dele, porque ele tem artrose de quadril e de ombro. Ele faz semanalmente uma sessão de esteira e vai duas vezes para a creche também para passeios curtos, assim, no ritmo dele. Então ele passeia um pouquinho e faz a esteira uma vez por semana. E a resposta dele como é que está sendo, doutora? Está sendo ótimo. Ele passou o inverno, que no inverno piora bastante a dor articular, ele passou super bem, não precisou tomar anti-inflamatório nem nada, então ele está um velhinho saudável. É isso, quer que seu animalzinho tenha qualidade de vida? Traga a equipa no Instituto de Reabilitação Animal, telefone 3154-0608. Que pena, o programa acabou, espero que tenham gostado. Até semana que vem, aqui na Rede Massa. Transcrição e Legendas Pedro Negri